Muito bonito, hein Zé Butina? Ô patrão, obrigado, eu sou bonito Homem, por que que tu não tá trabalhando? Tu tá aí enrolado nessa coberta aí, faz a hora, homem Ah patrão, hoje tá muito frio, não dá pra mexer com roça hoje não Mas moço, aonde que a gente mexe dói tudo, nervo, e tão frio que tá Mas tu larga de ser mole, homem, tá fazendo 28 graus Ah patrão, mas cê sabe, né, aqui no Mato Grosso nós é acostumado a 40 graus todo dia Aí quando cai muito a temperatura desse jeito, né, pra 28 graus A gente quase morre de frio, né Tá certo Zé Butina, mas tá muito frio mesmo Tá frio, tá tão frio, que homem, lá em casa hoje de manhã, quando eu abri a porta Dei de cara com o urso polar Pois é, patrão, realmente, tá frio mesmo Tá tão frio que lá em casa fui abrir a porta, dei de cara com dois pinguins Pedindo minha coberta Mas quanta mentira, hein, Zé Butina Mas o senhor que começou Caciu Caciu